Oi seus fofinhos, hoje eu fui aqui no museu e já tô louco com o meu carrinho O meu carrinho já ficou preso na parede Eu chamei o Uber, mas cadê aquele Uber que eu chamei? Ele não aparece Uber! Eu escutei falar que o Uber tava preso numa parede Eu vou entrar no carro de novo porque acabou ficando preso na parede, sabe? Ô Uber, dá pra você tirar teu carro da parede e vir buscar, por favor? Eu tô sentado no banco da praça te esperando Isso! Não, volta Uber, volta! Eu vou te guiar Volta pra trás, aonde você tava Vê a porta do carro, confirma se a pessoa é certinha Vê tudo, pai Cara, cadê aquele Uber? Ele tava aqui agora há pouco Moço! Aí, volta! Aí, vira pra direita, moço Qual que é a direita? Aí, vira! Aí! Oi, vizinho, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo entrar nesse carro aí Ah, não! Ah, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Uh, não! Tá me zoando que o teu carro é só de uma pessoa Que desumilde esses carros! Podia ter espaço pra quatro pessoinhas Aí, eu e o Dudu pegava a carona com a Rafinha e a gente ia facendo Não! O carro passa por dentro das árvores Beleza, né, Dudu? Dudu, vamos passear no museu com o papai? Chega aí, gatão! Vamos passear Ei, é pro lado de cá, fio Aí! Tá ok! Vamos passear, passear no museu Lá vai ser legal, porque tem coisas que é legal Tá, eu rimei legal com legal Que legal Não, 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 não Ai! Ai, Romy, você me atrapa... Me atropelou, Romy! Ai, não vai falar nada pra mim Nem desculpa, você não vai me dizer, Romy? Desculpa Dudu, olha isso Pera E... Eu posso dirigir o carro Roubei o carro, roubei, roubei Tchau, Romy! Levei embora já Pode ir Pode ir Pode andar por aí Obrigado, moço Você é muito legal E eu peguei outro Que? Ele tirou o carro Ah, não, Romy, você me enganou Olha, gente Ah, eu tenho um monster truck Sério? Dudu, tem um caminhão aqui Eu estou dirigindo um monster truck Esse aqui é enfeite do começo do jogo Beleza Sempre tem Ó, gente, para de andar nos meus carros Nossa, você tem que emprestar pra gente Você tem três carros E você é só uma pessoa Então uma pessoa dirige um carro E esses carros, um que custa 10 mil? Nossa Fofinho, era esse daqui que estava dizendo que era corrida Que estava race, lembra? Não lembro Será que era isso, gente? Eu acho que esses carros que estão aqui Pra postar corrida Tu, para de andar nesses carros Rafinha, vou mostrar para os fofinhos o museu completo agora Faltando comprar só uma coisinhazinha Pra terminar tudo Qual coisa? É, você falou que faltava uma coisa Não falta? É que eu comprei Você comprou? Sim Como você está... Não Não, não Não, não, não Gente, vem aqui Mostra pra gente o que tem de novo Estamos curiosos Primeiro vamos começar por esse lugar Aqui, Rafinha A galera já viu tudo São as pedras dos planetas Que a gente mostrou no primeiro episódio Quem perdeu o primeiro episódio É só dar uma olhadinha no canal do Rafinha Saiu há pouco tempo no canal dele Vai aparecer pra vocês uma playlist Vídeos novos do Rafinha É só você ir ali e ver um pouquinho antes desse Esse também nós já mostramos, Rafinha Vocês lembram que não tinha isso? Ah, entendi Não tinha essa parte É um super tapete raro Que nós estamos pisando em cima Por que nós estamos pisando em cima Se ele é raro? Vocês viram isso também? Vimos também, Rafinha O que mais que tem? Ah, isso é novo Dexos Café Ô, moço Você que é o Dexos Café Se você é Então me Dexos um café aí, por favor Ô, papai Olha em cima de você Ai, que piada horrível Em cima de mim tem o quê? O nome do café O que mais? É que tinha uma pessoa Sério? Sim Ah, eu acho que pra mim não aparece O que aparece pro Rafinha Eu quero hambúrguer, tio Me dá hambúrguer, tio Tá forte Pera, tem hambúrguer aí, tio? O tio falou que não tem hambúrguer Mas ele falou que tem sabe o quê, Rafinha? O quê? O like dos fofinhos Eu sabia que você ia falar isso Você sabia? Será que os fofinhos também já sabiam? E já deram o like? Dudu, vamos sentar aqui e comer um lanchinho? Fofinhos, não esquece de deixar o like no vídeo do Rafinha E quem é novo por aqui Se inscreve no canal do Rafinha Ele vai ficar muito feliz E esse geologia aqui, Rafinha? Esse? Isso daqui é novo É mesmo Pedras Pedra do deserto Imagina uma pedra do deserto Ela deve ser parecida com uma pedra Fez cocô aí? Aqui tem uma ilha deserta Sabe por que ela é deserta? Por quê? A ilha é deserta quando não tem ninguém nela E ela é deserta porque não tem ninguém nela? Porque ninguém consegue pular nela Olha isso Eu não consigo entrar nela Então ela é deserta Entendeu? É uma ilha deserta Aqui é deserta Oi, gente Tem um lugar novo Aonde o lugar novo? Quero ver Aqui Rumos lugares novos Quem não ama A gente já veio aqui O Bababoy Bababoy É aqui tem o Bababoy Aqui, ó Essa arte abstrata Abstrata do terceiro oriente Eu acho engraçado as pessoas no museu, gente Elas param na frente das coisas E ficam olhando E você tem a sensação que todo mundo sabe De tudo que tá acontecendo ali Só você que não Mas na verdade, acho que ninguém entende nada Quem quer ver o Friperama? Friperama Eu amo Friperama Vem, gente Friperama, vamos Dudu, vamos jogar Street Fighter 02 Agora, agora, agora Hadouken Não Ah, não, 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 não O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tem vidro tampando o jogo Ah, é um museu Friperama Não dá pra jogar Pac-Man Eu amo Pac-Man Nossa Rafinha, você gosta do desenho do Pac-Man, né, Rafinha? Não gosto mais Ah, não Você não tá assistindo mais Pac-Man? Não tô O Dudu ama, né, Dudu? Eu também não tô mais assistindo Tá bom, eu amo Mas eu não assisto também Ah, o Pai, é o Street Fighter aqui, ó Tequim? Aham Esse é o Tequim O Tequim Nossa, o Tequim é muito legal Tem o capoeirista que ele faz assim Olha onde eu tô Donkey King Olha aqui que legal, gente É o Donkey King Olha Zelda Nossa, tem um monte de Friperama antigo aqui, galera The Masters of Mario Bros Esse daqui é do Mario Bros Olha que legal E é isso, né, Rafinha? Tá completo o museu agora O Rafinha falou que ia trazer um vídeo mostrando todinho do museu completo E mostrou Né, Fofinho? Isso mesmo, papai Nossa, Fofinho, o vídeo acabou Fica com Deus Fica com Deus, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau